Opa, fala aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês, eu sou isso, e estamos de volta com o The Legend Oficial da Oracle of Seasons. É, estamos aqui no templo de Subros, olha só, né, das quatro estações, e vamos ir pras dungeons que eu fiquei devendo. Já tô dois episódios devendo ir pra dungeon, na verdade, mas vamos lá, dessa vez. É, eu pensei em fazer as minigames, mas, de última hora eu resolvi que, é, eu não ia fazer, na verdade, não os minigames em si, né, mas, como é que eu posso dizer? Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisinha, por onde eu vou sair aqui na Subros? Acho que eu posso, ah, vou pegar a saída normal aqui, pra que é mais próximo. É, eu ia sair pra poder pegar os códigos, né, na verdade, passar os códigos pro Oracle of the Ages, depois pro Seasons, mas eu pensei, vou esperar um pouquinho, pra eu pegar mais códigos, porque eu não quero ficar indo e voltando, sabe? É bom, porque você pode se fortalecer com o tempo, mas, por outro lado, fica meio repetitivo pra mim. Vamos ver. Pelo jeito que eu, que eu fiz a estrutura da, dessa série, ficar indo e voltando não ia ser tão interessante assim pra mim. Ok, tamo de volta aqui na ação que insira, então. A gente vai voltar lá pra aquela montanha, que eu tenho que passar por aqui, mergulhar aqui. E, a gente conseguiu a chave pra dungeon, só falta a gente destrancar, né, ó, a entrada da dungeon, então vamos fazer isso. Vamos aqui, acho que já é a terceira vez que eu passo pra esse, pra essa passagem subterrânea aqui, subaquática, sei lá. Vamos lá, subindo devagarzinho. Eu não lembro como é que eu vou fazer pra pegar aquilo ali, aquele coração. Enfim, é... Deixa eu ver se o caminho era pra cá, agora eu não lembro. É, eu tenho que transformar isso aqui em... Primavera, é, ó. Vamos... Liberar o poder da primavera aqui. Outono. E eu aproveitei também pra pegar o poder do outono. Ok. Ah, eu quero aquele coração. Quase. Mas não foi dessa vez. Ok. Vamos aproveitar que... Que não é inverno. Aí a gente chega aqui no talão, a gente já pegou o megafone, né, com o cara que tinha um gatinho. A gente entregou o peixe, trocou pelo megafone. E a gente acorda do talão. Ah, que? Quem? Isso não vai dar certo, eu não posso dormir por esse inverno. Agora eu não posso chegar na montanha, no pico, sei lá, da montanha. Ah, então... Eu vou voltar pra casa para Malon. Eu vou pegar esse megafone, se você não precisar dele. Pega um cogumelo. Ok. Tem um cheiro estranho. É, e esse cogumelo, eu vou entregar ele lá pra aquela bruxa. Em Sunken City. Ela vai me dar alguma coisa, eu não lembro o que ela entrega pra mim. Mas vamos ver, depois a gente vê. Ok, eu acho que eu tenho que pular aqui, né, pra pegar o coração. Então depois eu faço isso. Ah, olha só, eu tenho que trocar pra inverno, né? Verão. Opa, outono. Inverno. Aí eu entro naquela caverninha ali. Vai lá no alto. Ok. Vamos ver, pular pra cá. Não, aqui não. Ah, deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. E pra ganhar um presentinho, um itemzinho, né? Mas eu tô aceitando esse evento. Peraí, deixa eu equipar a espada. Ok. É, eu posso pegar a semente de Pegasus. Sair correndo e pular pro outro lado. Mas eu posso fazer isso aqui também. Não gasta semente. Ok, tá aqui a Galinha Azul, né? Vamos lá. Vamos pegar ela aqui. Fica apertando o botão. Pra ela não me largar lá embaixo. Senão eu vou ter que subir tudo de novo. Ok. E agora? Deixa eu ver agora. Eita. Vamos... Hum... Trocar pra verão. Tô pensando aqui. É verão porque vai crescer uma... Ó, uma plantinha aqui pra gente subir. Ok. Dancing Dragon, finalmente. Danger número 4. Ah, ali na direita tem um portão trancado. Oi. Bombas. É, eu vou precisar. Olha só, meu coração se regenerando. É por causa do anel, né? Que eu equipei. Eu venho pela direita ou por cima primeiro? Por baixo? Não sei. É, eu já achei o que eu vou fazer. Peraí. Vou pegar o carrinho de novo. Vocês viram que eu acertei a alavanca aqui. Aí os trilhos mudaram de direção. Agora eu posso vir pra cá. Eu vou continuar explorando dessa direção aqui. Tem uma estátua. Vamos entrar lá pra cá. Tem um botão aqui em cima. Deixa eu ver se eu não tenho nada interessante aqui. Eu acho que não apitou nem nada. Apresenta de como tem um bússola. É, então eu não ia apitar mesmo. Vai fazer aquele somzinho, né? De ter itens e baús escondidos. Ó. Tem dois palminhos aqui. Deixa eu pegar o bumerangue. Ok. Quero explorar tudinho pra não ficar nada pra trás. Ah, tem uma entrada aqui. Uma escada. Tá, tem muitos caminhos pra explorar. Ah, sim. Aqui tem um mapa. Vamos aqui. Vamos dar uma olhada na dungeon. Lá tem três andares. Ok. Tá, aqui eu vou precisar, então. Dá pena. E os blocos do Mega Man. Ah, nossa, que sacanagem. Eu fui pular, apareceu em cima. Me derrubou. Não estou muito acostumado com esses blocos. Ok, passei. Até que não é tão difícil assim. Bom, aqui fica escuro. Eu só acendi ali. Minha sorte que... Eu consigo ver, né? Acho que se fosse no Game Boy Color original na mão. Mesmo segurando na mão. Não ia dar pra ver. Mas eu consigo ver um pouquinho. Por causa da claridade, né? Da... Isso me faz me lembrar de uma coisa interessante. Uma vez eu fui visitar um amigo na casa dele. Ele me mostrou um Game Boy. Um Game Boy clássico. Não é o Color não. Aquele preto e branco, né? Que ele encontrou no lixo. Com Tetris e mais um outro jogo. Que agora eu não lembro qual. Acho que era um jogo de navinha. Não sei. Funcionando. Sabe? Tipo, what? Como é que o cara encontra um Game Boy funcionando? Né? No lixo, cara. Como é que isso é possível? Com dois jogos ainda. Tetris? Que é um jogo bem... É bom. Tetris é bom, pô. Um jogo viciante, então. Caramba, mano. Que sorte. Eu não dou uma dessas, cara. Ai, ai. Não sei o que eu fiquei pensando nisso agora. Inveja é o nome. Ai, ai. Enfim. Deixa eu matar todos esses... Tektites. E aí, volta aqui. Tomerangue ficou pra trás. Só que não. Você vê que ele não some. Tá, então eu só fui pra lá pra poder pegar, então... O mapa e uma chave. Eu fiz todo esse caminho pra pegar essa chave. É muito importante que a gente pegue ela logo cedo. Porque senão a gente vai encontrar... Um caminho fechado lá na frente. E vamos ter que voltar tudo. Então a gente já adianta esse processo. Eu... Engraçado. Eu tô lembrando de algumas partes dessa idade. Tá, aqui eu também lembro. Deixa eu quebrar alguns vasos aqui. E vamos empurrar todos esses vasos... Em cada um dos botões. Eu vou quebrar só mais esse. Os outros eu não vou quebrar, não. Eu preciso de todos os outros vasos intactos. E agora é só empurrar. Um processo um pouquinho chato, mas... Vai, vai. Olha, não importa onde você coloca. O último botão você tem que pisar com o link. Muito bem, então... Duas chaves. Aí. Agora sim a gente pode voltar ali pro começo. Tinha uma porta trancada lá. Deixa eu acertar lá pra ver o que quer. E agora a gente pode seguir daqui. Ah, o bumerangue é muito bom. Tá, aqui tem uma parede rachada. É claro que vamos explodir com bombas. Ok. Temos inimigos. Vamos matar tudo aqui pra ver o que acontece. Vamos lá com a vida cheia. Tem que correr na água sozinho. Eu não fiz nada. Tem que correr esse bloco. E aí. Ok. Ok. A bôtsla, né? Vamos lá. Mergulha pra evitar ali a armadilha. Esse bichinho. Pera aí, cadê o meu escudo? Bye, bye. Tá, eu acertei ali Trocou ali a posição dos trilhos Mas... Não sei se eu devo seguir por aqui Tá trancado ali Ou se eu devo ir por ali Eu vou abrir aqui, vai Vamos ver o que acontece Vamos seguir Vou precisar voltar Vamos fazer o que, né? Eu vou ter que voltar Essa corujinha vai nos ensinar o que eu já expliquei, né? Sobre combinar a pega dos incidios com a pena O efeito da distância do salto aumenta Muito bem Tá, eu já sei o que eu vou precisar pra essa sala A impressão que eu tenho é que eu deixei algo realmente importante pra trás Ó, tem um balão Com uma chave Ok Aquela plantinha ali É um Deco Scrub? É Ele vai me vender 10 imbecides Ok, eu não vou comprar não Porque eu já tenho bastante Tá, aqui tinha pitado Ah, sim Ali É, não tem muito o que fazer ali agora, não Ah, é o miniboss Você consegue ver através do meu poder Tá, esse miniboss aqui Ele se divide em 3 Mas só um deles é o verdadeiro E aí Eu vou acender essas toças Espera ele terminar a animação dele ali O verdadeiro é o que tem sombra Só dá pra ver a sombra se a gente acertar Acender tudo Esse chefe ali me lembra o H-Nin do Alicto de Pass Talvez até seja Mas eu sei, eu acho que não é não É muito parecido A diferença aqui é que a gente não rebate o poder dele, né Ok E aqui tem um repositório infinito de CMX Zember Não tá entregando muito Estranho Olha só, abriu muitos caminhos aqui Peraí Só tô observando aqui Tinha um caminho pela direita também, né Ah Esse velhinho vai me dar uma dica O que você procura está no olho Ok Bom Deixa eu ver aqui uma coisa Vamos pegar o carrinho, vai Abre aqui Aqui eu vou precisar da semente de Pegasus Vixe, tá cheio de bichinho no caminho, né Acho que talvez o Boomerang vai me ajudar Que eu consigo atacar correndo Porra aqui, ó Usa a semente e corre Esses morcegos vão atrapalhar Se eles não entrarem no seu caminho Beleza E aqui eu consigo Esteling Yeah O Esteling ele vai disparar as sementes Pegasus, né As sementes... Não Não semente Pegasus, qualquer tipo de semente No Ace, o Link ele tinha uma espécie de Trabuco, né, que disparava as sementes Aqui é o Esteling, clássico O Esteling ele não ricocheteia Nas paredes, né, o disparo Como no... Como é no... No Ace Não ricocheteia Mas aí eu consigo acertar aqui Alguns botões a longa distância Trancar esse... Essa armadilha aqui Aí troca aqui a posição dos trilhos Depois eu exploro lá pra direita Eu quero explorar aqui um pouquinho Peraí, eu derrubei um bichinho lá embaixo Acho que foi... Não tinha percebido Eles morrem assim também Porque a impressão que eu tenho é que eles... Eles flutuam Mas na verdade eles caem lá embaixo assim Se você empurrar eles, ó Conta como morto Eu nem vou perder meu tempo com os vasos Já que eu consigo me recuperar com o anel agora Ah, sai, me soca Ah, eu não tenho a chave ali Ok Eu preciso explorar em outras áreas Tá, depois eu volto aqui Eu deixei um caminho pra trás, né Vamos, vamos, vamos voltar Vamos pegar aquele caminho que eu deixei pra trás Eu tenho a impressão de que... Que eu vou me arrepender se eu não for lá agora Algumas coisinhas que eu posso fazer lá sim Ah tá, eu quero levar aquele carrinho comigo Tá, ahn... Esse é o medieval, é? Olha eu Acertou, hein Ixi, não aconteceu nada Eu não escutei barulhinho nenhum Tá, vamos voltar Eu quero pegar aquele Aquela entrada que eu não fui antes Poxa, era só uma salinha Eu devia ter ido lá mais cedo Mas Acabei deixando Aqui, pra cá, né Ah, ainda bem que eu voltei aqui Aqui tem uma chave Ó, fica a dica aí pra quem tiver jogando Pra poder passar nessa sala primeiro Fica uma chave, é só mergulhar aqui Que bom que eu voltei Ok, vamos fazer aqui a nossa Nossa corrida Ah lá, todas as tochas acesas E o baú Aparece Eu não lembro o que tem lá Mas vamos ver Ah, tem que teplar sim Mas não deu certo Ah, não tem problema eu levar dano Porque Eu estou me recuperando Mais outra chave Ok Estamos avançando Vai, vai, vai Ok Devo ir pra direita agora, né Ou era pra baixo Acho que era pra baixo Sei lá Tá, vamos andar pra cá Vai, vamos andar pra baixo Ih, eu esqueci de apertar o botão lá Hum Não sei Se eu devo seguir por aqui Ou se eu devo seguir por Ixi, e agora, mano É porque tem um caminho lá pra direita Que eu ainda não fui, né Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Vai ficar o certo É, quando eu disse pra baixo Eu quis dizer o trilho pra baixo Olha, eu ia acertar aquele Alavanca Mas eu não precisava Que bom, porque Preciso voltar Olha só Que desafio safado Vou precisar usar A semente de Pegasus Que a pena E esses morceguinhos Estão por toda parte Então é melhor Eu matar logo eles Vamos jogar Vamos matar esse cara aqui também Dá uma recompensa Oi Ah, sim Aqui tem uma chave O que você procura Está no olho No olho É uma caveirinha Esse desenho aqui Acho que eu tenho que mergulhar Ih, a chave do chefe Ok Tem que mergulhar ali No olho direito Beleza, então Agora sim A gente pode ir pelo Outro caminho Ok Troquei aqui Eu posso atacar logo as distâncias Ah, como não acertou ele Girei e não acertou nenhum dos dois Tá, vai Fica lá embaixo Pra ficar esperto Errou Oh, abeia aí Tá, deixa eu ver Ele tem um Tem uma coisinha ali Uma dica, né? Da corujinha Deixa eu acabar com essas carinhas aqui Não Ok Eu vou ver o que essa corujinha tem a dizer Tô curioso Um corpo protegido Vigia com olhos não protegidos Ok Eu já sei o que isso significa Tá, vamos usar Aqui, ó O 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 Eu já tenho, é que eu deixei alguma coisa pra trás nessa redanja. Mas não, eu já peguei tudo. É a Vama... Caramba, ela tá... Me arruinando aqui. Eu já tinha um jeito mais fácil de derrotar ela com o Stirling. Eu não lembro se tem alguma semente certa. Que bom que eu tenho poção. Caramba, como é que ela me pegou ali embaixo? Nossa senhora... Eu não sei se a Goma tem alguma fraqueza específica. Não sei. Acho que eu tenho que destruir aquela garra primeiro. Aff, ela me pegou. Nenhuma dessas sementes estão ajudando. Ela defende. Aí eu chego perto e ela já... Tá, ela descartou ali, ó. Ah, usei minha poção. Pô, eu fiquei cercado ali. Para de soltar seus filhotes. Tá largando poção aí. Poção não. Semente, eu tô pensando na poção porque já acabou. Deixa eu trocar pra alguma semente mais... Ok. Uma semente que é mais comum de se encontrar. Que é a semente de Amber. Abre o olho. Ela não vai ficar parada. Ah, eu não consigo acertar ela porque ela não fica parada. Eu tenho que acertar ela de baixo pra cima. Deixa eu eliminar os filhotes. Caraca, que saco esse chefe. Para! Fica um pulando de um lado pro outro. É muito chato. Vou acabar morrendo. Olhou. Sai da frente! Aí, acertei. Ah, cara. Eu tô tancando o dano. Tô nele. Aí, foi. Coração. Mais uma essência concluída aí. Coletada. Banhada com as... As gotas da chuva. Tá. Tá. Ela faz crescer os brotinhos. As plantinhas. As mudinhas. Eu também cresço. Por debaixo da chuva calma. Acabei de ter outra visão agora. Eu vi um lago com formato de... Lentes para olhos. É. Tipo, lentes de contato, né? Eyeglass. É o Eyeglass Lake. Eu já sei onde é esse lugar. Tá. Vou descer aqui. Pegar esse coração. Já tava imaginando que eu descia aqui e eu pegava ele. Eu já já vou me encontrar com a Maple porque ela vai ficando voando por aí, né? Pô, mas e aí? Volto pra cidade de Lina. Eu vou... Eu vou ir pra cidade de... Suken City. Peraí, Gale Seeds. Ok. Tem que equipar o saquinho porque o Shilling... O Shilling, ele dispara as sementes de Gale. Ela não serve como teletransporte. Vamos entregar aqui essa... Esse... Cogumelo pra bruxa. Oh, olha só. Que agradável. Aí a gente troca para o inverno. Onde ficava? Cadê? Aqui. Ok. Entrega o cogumelo pra ela. Ah, você tem um cogumelo. Eu vou trocar pelo meu pássaro de madeira. Que tal? Ok. Ok. Parece de verdade. Eu finalmente posso fazer uma poção mágica. Eu acho que eu vou abrir logo a loja. Ok. Agora a partir de agora ela vai começar a vender poções. Deixa eu ver. 300. Ixi. Podia me dar um desconto. Eu te trouxe um cogumelo lá, mas eu troquei pelo... Pelo... Negócio de madeira. Ok. O... Esse pássaro de madeira a gente entrega lá pro cara de relógio... Da loja de relógio na Vila Roron. Ah, lá vem a maple. Eu não gosto quando ela vem num espaço muito apertado. Porque se ela dropar algo interessante ali em cima da casa eu não consigo pegar. Tem que atacar com... A espada pra pegar mais cedo aqui. Ok, eu consegui pegar o anel. Agora vou aproveitar que eu já tenho dois anéis aqui. Pra... Ver o que que eles são. Anel do Subrosiano. Se transforma no Subrosiano. Ok. Anel da Maple. Aumenta os encontros com a Maple. Ok, eu já tenho. Então... Ok. Deixa eu ver. Onde era a loja dos relógios? Relógios. Aqui. Vou trocar com ele. É, óleo de motor. Ok. Acho que eu não preciso... Ah. Eu vou fazer o seguinte. Vem aqui. Eu não sei se eu vou precisar. Mas eu tô com muito dinheiro. E eu vou encontrar mais. Então eu vou comprar uma CB de gacha que tá... Nossa senhora. 500? Não, não. Eu prefiro comprar uma porção. Com esse dinheiro. Metendo na mão, hein? Caramba. Ah, sim. Vamos colocar pra... Virar... Voltando? Porque tem um localzinho aqui que eu ainda não fui. Aqui, ó. Aqui tem um baú com dinheiro, eu acho. Sem roupies. Só vento? Ó. Eu achava que era sério. Fui trollado. Fui trollado ao vivo. Tá aí, aí. Tô tentando lembrar pra onde eu tenho que ir agora. Antes de fechar o vídeo, eu quero fazer... Entregar esse... Esse óleo de relógio... Que eu peguei. Para... Era pra cá, ó. Essa caverninha aqui... Entrar aqui no... Tem um moinho, né? Um moinho de vento. Eu entrego pro cara com um fonógrafo. Ahem. Ahem. Ok, entregar pra ele. Tá girando rapidão, olha lá. E ele me entregou um fonógrafo também. Esse fonógrafo vai ser o último item de troca. Pra... Eu vou entregar ele pra mais um NPC. Pra gente poder conseguir aí o último item de troca. Que é a espada... De nível 2. E a gente vai conseguir ela futuramente. Esse menino aqui, ele aparece se você venceu o Aegis primeiro, né? Zero Aegis. Depois de um tempo ele aparece aqui. E ele vai me dar um código pra eu levar lá pro Aegis. Tá, ele é um pupilo de Troy lá. Troy era quem? Era um mergulhador? Não sei, não lembro quem era. Ou era um biólogo ou alguma coisa. Ele era um biólogo, né? Dos animais e tal. Eu sou muito ocupado e eu quero que você conte um segredo pra Dr. Troy. É em Rolling Reading, lá em Labrina. Entendeu? Tá, ele me deu o código. Eu não preciso tirar print agora. Porque esse código vai ficar anotado lá no caderno da Farori. Aí eu vou anotar em off. Por isso que eu não fui... É... Pegar códigos e passar de um game pro outro. Nesse vídeo em questão, porque... Eu ia acumular mais código. E assim eu posso fazer essa... Eu poderia fazer essa dungeon com mais facilidade, né? Com mais tranquilidade, melhor dizendo. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que eu posso ficando por aqui. Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Abre, ela tá ficando cada vez maior. Deixa eu ver se... Se eu consigo explorar melhor aqui, olha só. Cresceu lá. Um segundo andar aqui. Ok, tem alguns locaizinhos aqui, olha. Eu posso... Pegar a fada pra me curar de graça e semente. Mas por enquanto é só isso. Ok, no próximo vídeo então, próximo sábado... Eu vou ver se eu vou fazer a troca de códigos. Eu acho que já vale a pena eu voltar, já que eu tenho dois códigos a mais. Deixa eu ver aqui. Olha o segredo do Troy, aqui. E o segredo é do Elder, do Goron, né? Eu tenho dois segredos. Falta mais. Falta mais, é. Eu até poderia ir atrás desses NPCs agora. Mas alguns deles só aparecem depois de eu finalizar certas datas. Então eu não lembro a ordem exata de como eles vão aparecer. Mas eventualmente eu vou encontrar eles. Então, no próximo vídeo a gente vai se encontrar aqui novamente. Na Elite Classics. Com mais um episódio de Zé do Oráculo e Seasons. E aí vamos ver se eu passo os códigos pro Aces do Aces e a gente passar pra lá de volta. Eu também gostaria de fazer uma paradinha no Aces. E pegar os códigos que tem de lá e jogar pra cá. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu acho que eu tenho que zerar esse jogo primeiro pra conseguir isso. Mas eu não sei, eu vou ver o que eu faço. Bom, então é isso meus caros. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado aqui na Elite Classics. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado por tudo. A gente se vê mais uma vez. Uma próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.